Boa noite, o JPP2 deste sábado 6 de junho, ao vivo, para todo o estado da Paraíba, começa agora. Vamos saber agora os dados atualizados de casos confirmados do novo coronavírus aqui na Paraíba. Um novo boletim foi divulgado agora há pouco. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Valéria Assunção. Oi Valéria, boa noite para você. Oi, Udebrando, boa noite a você, boa noite a todos. Infelizmente, os números continuam subindo aqui na Paraíba. Nas últimas 24 horas, olha só, foram 1.208 novos casos da Covid-19 em nosso estado, que agora tem 19.787 pessoas infectadas pela doença. Foram confirmados também, de ontem para hoje, 16 óbitos, totalizando agora 467 mortes na Paraíba. E dessas 16 mortes que aconteceram nas últimas 24 horas, 11 são homens e 5 eram mulheres, que tinham idades, né? Essas pessoas entre 38 e 87 anos. Oito delas moravam em João Pessoa, uma aqui em Campina Grande e as demais em outras cidades. Dos 223 municípios paraibanos, a doença já está presente em 206. São mais de 90% dos municípios aqui no nosso estado que já tem casos confirmados da Covid-19. E as cidades com maior número são elas. Os dados positivos, né? A gente sempre deixa por último, né? São os casos descartados, 20.333, inclusive maior do que o número de casos confirmados, né? Que, como eu falei, 19.787 e pessoas que se recuperaram da Covid-19, 4.188. A importância, né, Hildebrando, de continuar mantendo o isolamento social. Veja só que a gente começou a semana com cerca de 13 mil casos. A semana nem terminou, já estamos chegando perto dos 20 mil. É com você. É verdade. Tem toda a razão. Obrigado pela participação. Falo com você ainda nessa edição. Até já. Na cidade de Remígio, que fica pertinho de Campina Grande, 31 idosos de um abrigo testaram positivo para a Covid-19. Além deles, cinco funcionários também estão com o novo coronavírus. A direção disse que não sabe como foi que o vírus entrou lá, já que todo mundo estava em quarentena. Em Remígio, está todo mundo surpreso. A cidade saltou de 54 casos confirmados do novo coronavírus para 90 em 24 horas. E todos os novos casos que surgiram em 24 horas foram nesse abrigo para idosos, que fica na cidade. Esse abrigo não atende apenas idosos de Remígio, mas também de outras cidades dessa região. A situação aqui ficou mais preocupante depois que, nessa semana, dois idosos apresentaram sintomas e buscaram ajuda médica. Testes rápidos confirmaram que esses dois idosos estão contaminados pelo novo coronavírus. Depois disso, uma equipe de saúde veio ao abrigo e realizou uma testagem em massa. Dos 50 idosos que estão abrigados aqui, 31 testaram positivo para a Covid-19. Os testes rápidos também confirmaram que cinco funcionários que trabalham nessa casa também estão contaminados pelo novo coronavírus. O que surpreende é que, segundo o diretor do abrigo, desde o início da pandemia, todos estão cumprindo quarentena aqui no Lar do Idoso. Como foi que ele chegou até nós, a gente não tem como saber e entender. Nossos funcionários estavam todos em quarentena também. Todo o material que ia chegar na instituição era esterilizado. Material, alimentos. Na manhã deste sábado, o abrigo passou por uma sanitização e recebeu mais equipamentos de proteção individual, medicamentos e produtos para limpeza. Por enquanto, nenhum idoso do abrigo precisou ser internado. Vocês da família, vocês que vinham nos visitar, não se preocupem que os idosos estão bem, estão todos em pé, estão com alguns sintomas poucos, leves, mas a gente está em paz. E falando em internação, Rimígio não tem leitos específicos para internar pacientes com a Covid-19. Esse pronto atendimento serve apenas para estabilizar o paciente com o coronavírus. A gente tem esse apoio de estabilizar o paciente para uma possível transferência para o nosso município de referência, que é Campina Grande. Então a gente tem uma salinha, uma sala para suspeitos, pacientes que chegam com síndrome gripal suspeita do Covid-19. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, em Rimígio, o boletim mais recente mostra que a cidade tem 90 casos confirmados do novo coronavírus, 75 casos suspeitos. Duas pessoas morreram por Covid-19 em Rimígio e 32 conseguiram se recuperar. Na cidade o comércio está quase parado, apenas os serviços essenciais foram mantidos, mas ainda assim até a feira no mercado público está suspensa. Pedimos ao pessoal para continuar em casa, continuar usando máscaras e indo ao serviço de saúde quando necessário. Barreiras de fiscalização estão sendo montadas na Grande João Pessoa até o dia 14 de junho para evitar o deslocamento desnecessário da população. Os locais onde as barreiras devem ser montadas aos finais de semana são determinados pela CEMOB. São aqueles trechos da cidade em que existe uma maior movimentação. Um exemplo é a principal avenida do bairro de Cruz das Armas. A equipe parava os motoristas e motociclistas, questionava sobre o motivo deles estarem fora de casa e pedia documentos. Esse tipo de barreira não disponibiliza testes rápidos ou algum tipo de atendimento em saúde. Ele é para fiscalizar o isolamento social. Por isso, não são chamadas de barreiras sanitárias. Em Mangabeira, o bloqueio foi na Avenida Josefa Taveira, a principal do bairro. Agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da capital trabalhavam com o apoio da Polícia Militar. Segundo a Prefeitura, já houve uma redução considerável no número de pessoas fora de casa. 16% da frota cadastrada pelo governo do estado da região metropolitana deixaram de circular em João Pessoa. Isso dá uma média de 80 mil carros que deixaram de circular nos nossos corredores e nas nossas avenidas por dia. Além disso, fizemos 10 apreensões nesses bloqueios e 600 carros retornaram para suas residências porque não apresentaram uma declaração compatível com a atividade essencial. Ao longo dos cinco primeiros dias, esse foi o cenário enfrentado por quem saiu de casa em algumas das principais avenidas da cidade. Hoje tinha menos pessoas nas ruas, o comércio continua fechado, não vimos os congestionamentos registrados durante a semana. Durante a semana são 12 barreiras por dia, aos finais de semana apenas 5 por conta da redução da quantidade de carros circulando por João Pessoa. Mas a partir de agora a Prefeitura também disponibiliza um caminho para que a população também possa colaborar com essa fiscalização. É o telefone número 162 da ouvidoria aqui da Prefeitura de João Pessoa, que além de receber denúncias, ela tira dúvidas sobre a questão da circulação de veículos e sobre também as atividades essenciais. Além disso, é importante ressaltar que a Prefeitura disponibilizou uma cartilha de perguntas e respostas e que está lá disponível no site oficial da Prefeitura de João Pessoa. Nas barreiras por onde passamos, não vimos também nenhum motorista precisar retornar. A abordagem é simples e quase sempre bastante rápida e divide opiniões. Estou achando constrangedor, sabe meu amigo? A verdade é, eu sou bem radical, sabe? Porque, pô, o cara não pode nem andar mais, né? A realidade é essa. Mas fazer o que, né? Controla, né? Você acha importante por quê? Eu acho importante porque diminui mais o pessoal sair de casa, né? Por conta dessa pandemia. E o senhor hoje teve que sair por quê? Porque eu vim de comprar, fazer as compras aí da verdura. Fazer compra? Fazer compra, exatamente. É, gostando ou não, o decreto existe para evitar que as pessoas estejam nas ruas sem necessidade e que aumentem o número de contaminados e, consequentemente, a necessidade por um leito de hospital. Até o dia 14, as barreiras devem continuar. O JPB 2 termina aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. E aí 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 E aí